Vamos colocar uma macaxeira para cozinhar agora, né rapaziada? Deixa eu colocar logo a água aqui Tá um pouquinho d'água Só uma quantidadezinha mesmo, vou botar água de manhã Deixa eu ver Eu acho que tá bom, de água Agora essa macaxeira aqui Vamos dar uma olhadinha, né? Será que ela cozinha? O cara falou que era papo na panela, né? Vamos ver o que vai ser papo na panela mesmo Ou aquele bicho só quis vender a macaxeira Porque, eita povozinho que Que às vezes, de meio assim Pode levar que tu não se arrepende não E quando tu chega em casa, na tua residência Aí Pede o dinheiro Vou colocar um salzinho, né? Mas rapaziada, eu acho que eu botei água demais Poxa Deixa eu tirar A metade dessa água Para que esse desagere d'água, né, meus amigos? Tá bom Agora vamos colocar um salzinho Eu vejo que é sal É sal, pensei que era açúcar De sal tá bom Para ninguém não adoecer da pressão Deixa eu lavar a mão nessa venda Deixa eu provar também Chega o corrente, senhor Hum, tá bom E agora vamos Colocar a macaxeira Da gente aqui, ó Para quando for Daqui a uma hora Nós ter comida para nós comer Deixa eu ajeitar essa pedra Hum Já deu, foi certo, meus amigos E amastado, nós coloca A carne nesse cantinho aqui E estou por aqui Chamando a bota Que eu já salvo lá hoje